Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo. Quem aí gente quer ter a pele lisinha, livre de manchas, livre de rugas, retardar o envelhecimento da pele. Essa receitinha é para você e a gente vai utilizar apenas três ingredientes. Você vai precisar ter um sabonete líquido, né, ideal para o seu tipo de pele. O que você usa aí? Eu vou utilizar esse aqui, que estou usando agora, um sabonete líquido, que esse aqui é ideal para quem tem pele oleosa com acne, tá? Então eu vou utilizar esse daqui. O bicarbonato de sódio que vai ajudar a clarear suas manchas, tá? Conforme você vai usando e vai ajudar, gente, a fazer uma limpeza profunda. O bicarbonato faz uma limpeza profunda na sua pele. Porém, se você tem a pele muito sensível, faça um teste alérgico antes. E o último ingrediente, gente, que é muito bom para melhorar a sua pele, o aspecto da sua pele, para rejuvenescer a sua pele, é o óleo, né, o extrato vegetal, o óleo vegetal de girassol, tá? Esse daqui eu sempre falo para vocês onde eu comprei esses olhinhos, eu comprei no site Flora Fiora, um site que entrega super rápido, que, gente, eu era doido para fazer uma parceria com eles, porque, assim, eu gosto muito desse site, assim, porque a entrega foi super rápido, e o bom desse site é que eles vendem esses olhinhos, assim, nessas quantidades, assim, menor. Vende grande, vende pequeno, isso aqui é 30 ml, ó. Então, como que você vai fazer? Essa receitinha aqui, gente, você tem que fazer uma única vez por semana, e à noite, antes de dormir, faça à noite, tá? Quando você tirar essa misturinha, você vai ver que a sua pele já tá uma pele super macia, uma pele, assim, limpa, porque fica muito limpa, limpa profundamente os poros, tá? E vai dar uma melhorada, assim, na sua pele, incrível. O que que você vai precisar? Vou pegar aqui, ó, esse potinho aqui de plástico, vou pegar, olhômetro mesmo, um pouco do bicarbonato de sódio, que é esse aqui que vai fazer a esfoliação e vai ajudar a clarear a sua pele, se você tem problema de mancha de sol, problema de mancha de melasma, mancha de idade, vai ajudar gradativamente, conforme você vai fazendo, melhorar a sua pele, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar a quantidade do, deixa eu achar mais um pouquinho, do sabonete líquido, ó, vou colocar uma quantidade que dá pra poder fazer a esfoliação e limpar a minha pele, e algumas gotinhas, gente, do óleo de girassol. Coloquei cinco gotas, deixa eu levantar aqui um pouco. Aí, eu vou mexer isso aqui, o sabonete é muito cheiroso. Vai ficar assim, ó, uma pastinha assim. Aí, na hora que você for tomar banho, né, que que você vai fazer? Vai passar no seu rosto, vou deixar um videozinho no início, e vai fazer a esfoliação. Esfolia vai ter aproximadamente um minuto. Sua pele vai ficar um pouquinho vermelha, por conta do bicarbonato sólido, que vai tá fazendo essa limpeza profunda na sua pele. Quando você tira, você vai ver que sua pele tá uma pele super limpinha, uma pele super nutrida, por conta do óleo de girassol, tá? Como eu falei, uma única vez, deixa eu levantar mais um pouquinho aqui, essa receitinha uma única vez por semana, por quê? Esfoliação a gente faz, o máximo, uma, duas vezes, tá? E essa aqui, vai precisar que você faça uma esfoliação, para poder limpar bem a sua pele, uma vez por semana. Qualquer dúvida, me conte aqui nos comentários, tá bom? E se você gostar do vídeo, por favor, não esqueça de curtir, que isso é muito importante para o canal, e compartilhe para outras pessoas, para suas amigas, para quem você gosta, tá bom? Então é isso, minha gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.